e ilustres amigos do canal tudo bem qual é a melhor taxa e o melhor preço é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje referente aos títulos prefixado principal e com pagamento de juros semestrais por isso eu já te convido inscreva-se aí no nosso canal e ative o sino da notificação para que você tenha certeza que está recebendo todos os nossos vídeos diários diariamente temos pelo menos um vídeo e muitas das vezes dois sem enrolação vamos direto ao vídeo de hoje aqui no site do tesouro direto tá aqui ó prefixado 2024 veja que parece não tem limites na data de hoje que eu gravo esse vídeo dia 18 de agosto de 2021 a taxa está chegando agora nesta segunda-tarde a 9 e 69 repara que é disparada a melhor taxa de todo o tempo desse título ele foi lançado aqui ó em fevereiro de 2021 então é um título relativamente novo um pouco mais de seis meses mas veja que parece que as taxas não param de subir dia após dia vamos olhar aqui agora o prefixado 2026 antes de nós falarmos em detalhes de cada um deles veja que aqui esse é um prefixado que foi lançado há mais tempo foi lançado em fevereiro de 2020 ou seja tem um ano e seis meses aproximadamente aqui na primeira fase da pandemia a nossa taxa chegou a 9% veja que ela deu um salto um pump muito alto e depois ela foi caindo à medida que a situação foi melhorando entretanto repara desde o início de 2021 novamente nós temos claramente uma situação de elevação e essa taxa no caso já está passando de 10% agora no dia de hoje está em 10,07 impressionante falando agora também do tesouro prefixado com juros semestrais que é outro título prefixado mas que paga cupons a cada seis meses aliás se você quer saber sobre títulos que pagam cupons a cada seis meses assista esse nosso vídeo aqui ó da nossa série mapa do tesouro você vai entender tudo sobre títulos que pagam juros cupons semestrais e aqui a taxa já tá até maior 10 e 75 novamente a melhor taxa de todo o período desde o lançamento de fevereiro tivemos a melhor taxa em 986 estabilizou e agora 10 e 75 por cento essa é a melhor taxa mas o que eu quero falar para você no vídeo de hoje é sobre essas informações além das melhores taxas quais são os melhores preços nós estamos ainda por incrível que pareça com um problema no tesouro direto por mais que a plataforma diga que já está tudo ok veja nós ainda não temos a atualização do histórico de preços e taxas de nenhum desses títulos então veja que a plataforma ainda não tá 100% como o tesouro andou divulgando mas mesmo assim nós vamos trazer algumas informações muito importantes a primeira delas então você já começou a verificar aqui é um gráfico então desse título o que esse tesouro pré-fixado 2024 vem apresentando nas taxas o foco aqui é na taxa veja que a taxa quando lançou o título foi a pior de todas aqui ó foi a pior taxa foi de seis e pouquinho o que aconteceu com essa taxa essa taxa à medida que o tempo foi passando ela só foi subindo veja que momento algum ela voltou para esse patamar a tendência dela sempre foi de seguindo e essa taxa apareceu dá uma estabilizada aqui ó entre sete e meio veja que mais ou menos entre no mês de março início ao final de março ela parecia estabilizar seria um momento aqui alternativo de se avaliar a compra na sequência ela dá um salto e passa a ter um patamar próximo a oito e meio então veja o que está marcado aqui ó taxas estáveis próximas a oito e meio essas taxas ficaram de mais ou menos o mês de março finalzinho de março até o mês 7 veja que ela subia descia um pouco abaixo de 8 depois voltava ficou aqui ó por várias vezes batendo uma duas três e de colocar aqui ó quatro cinco mais ou menos seis para sete vezes nesse período aí de aproximadamente quatro meses subia baixava subia baixar ou seja é o que que algumas pessoas chamam de uma oportunidade uma janela de compra para esse título posteriormente o que que aconteceu passado esse período essa taxa já tá lá em cima eu coloquei aqui 951 mas como você pode ver aqui no tesouro direto já subiu no dia de hoje parece não ter limites a taxa do prefixada agora nesses atos já tá em 969 então já considere aqui um valor acima porque que eu tô trazendo esse tipo de de informação para você entender em relação às as taxas primeiro que sempre há oportunidades ao longo do período para comprar com taxas consideradas razoáveis para boas e que você tem que acompanhar também a tendência veja desde que esse título foi lançado a pior taxa foi aqui ó 6 e 42 mas repara essa linha essa linha mostra uma tendência de alta uma clara tendência desde o lançamento desse título aqui estabilizou só que veja a tendência foi retomada aqui no final do mês 7 mês de julho e é isso que você está acompanhando aqui no nosso canal só que para não falar só de taxa porque muitos olham apenas a taxa nós estamos começando a falar também do preço só que antes de falar do preço desse título se você gosta de tesouro prefixado assista esse vídeo no canal que é uma aula gratuita sobre esse título com todos os vencimentos falamos das taxas falamos de marcação a mercado enfim está detalhado para você não perca falando então do prefixado ainda 2024 com relação ao preço veja que anteriormente era taxa olha o movimento do preço se a taxa era pior ia subindo o preço começou lá no alto que ele fez veio caindo e é importante a gente notar esse movimento descendente de preço verifique então que ele começou em oitocentos e dez reais qual é o preço do prefixado quando ele for vencer na data do vencimento ele vai ter te pago os mil reais então quem comprou aqui no dia 6 de janeiro do lançar 6 de fevereiro lançamento ele pagou 810 para ganhar lá no vencimento se levar até o vencimento mil reais é assim que funciona a precificação e quem comprou por exemplo aqui ó em torno aí de 772 reais aproximadamente aqui no início de abril quanto vai receber vai receber também os mesmos mil reais se levar até o vencimento por essa razão é que essas pessoas pegam uma taxa melhor veja que agora o tesouro prefixado está no melhor preço da história 771 e 94 veja que está mais baixo que todos se nós voltarmos aqui na plataforma e alterar aqui ó em vez de colocar taxa colocar nos preço nós vamos verificar agora nesse exato momento 76862 está abaixo de 770 reais veja a importância de você comprar então um título desse com desconto caso seja o seu perfil não fazemos indicação de investimento apenas trazemos informação porque o melhor investimento é no seu conhecimento prosseguindo então vou falar agora do tesouro prefixado 2026 só que antes de falar dele se você quer entender porque que essas taxas estão subindo tanto tem aqui a nossa playlist expectativas de mercado você vai entender um pouco melhor sobre esse movimento político interno nosso envolvendo briga de poder questão fiscal teto de gastos assista que você vai entender um pouco melhor repara comigo que o tesouro prefixado 2026 como ele vai vencer um período mais adiante ele oscila mais ou ele tem maior volatilidade porque como tem um prazo maior é possível então que as taxas oscila mais tanto para cima quanto para baixo então repara aqui comigo as taxas desse título vou colocar aqui para você que aconteceu a pior taxa foi aqui ó 6 e 34 no lançamento desse título novamente depois nós temos uma segunda piora veja que depois ela teve uma piora diferente de 2024 que desde quando lançou foi a pior taxa então vamos acompanhando aqui depois de ter esse lançamento veja que nós tivemos taxas próximas a 7 75 durante um período verificamos aqui ó em torno do mês aqui de setembro de 2020 até aproximadamente março a taxa caiu mas depois ela subiu e veja que anteriormente essa taxa também veio voltando então nós temos que acompanhar sempre essa tendência mas o que parou para acontecer depois veja que a partir de janeiro ela tinha um fundo aqui aproximadamente no dia 12 de janeiro depois nós tivemos um fundo mais alto que um fundo mais ou menos aqui no mês de fevereiro depois tivemos um fundo fundo mais alto que outro fundo então veja fundo acima de fundo depois aqui novamente mais próximo do mês de abril e topo acima de topo quando nós temos fundo subindo e topo subindo então topo acima de topo temos um topo aqui tivemos um outro topo aqui tivemos um outro topo aqui qual é a tendência a tendência é de alta e veja aqui novamente ó as taxas voltaram a ficar mais ou menos estáveis próximas aqui ó 8,90 por cento provavelmente muitas pessoas andaram comprando aqui porque a taxa caía subia um pouco depois voltava para próximo de 890 caía de novo subia então veja que as taxas estavam relativamente estáveis o que gerava janelas de compra para diversas pessoas mas no fim o que aconteceu essa taxa agora já chegou 988 na data de ontem que eu montei esse slide e hoje já passou dessa data vamos verificar aqui passou de 10% no tesouro prefixado 2026 acompanha comigo aqui vamos colocar aqui a taxa já está aqui ó 10,07 impressionante só que veja que essa subida que ela deu não teve estabilidade foi direto foi subindo praticamente sem parar e aqui no gráfico você novamente repara clara tendência de alta resumindo para você nós temos aqui então fundo acima de fundo então tem um fundo teve outro fundo aqui depois um terceiro depois aqui novamente fundo e topos também ó tem um topo topo acima de topo e fundo acima de topo fundo acima de fundo significa uma clara tendência então é isso que graficamente você tem que analisar para entender um pouco mais desse movimento que está acontecendo antes de falar do último título que é o prefixado então aqui com as taxas vamos falar dos preços eu quero saber se você tem alguma dúvida escreva aí qual é a sua dúvida porque além de responder de forma escrita nós podemos gerar um vídeo específico para você para esclarecer a sua dúvida e se você não deixou aquele like a hora é agora para o prefixado continuar subindo em fique de olho vamos olhar então aqui agora o preço dele veja o movimento de preço ele começou a 700 reais quando nós tivemos lá a primeira fase da pandemia veja que ele baixou aqui aproximadamente por uns 605 610 veja como o preço despencou lá durante a pandemia depois o preço voltou a subir veio caindo e agora por motivos bem diferentes dos motivos relatados aqui no início desse título o título do tesouro nacional já está abaixo de 663 vamos colocar ele aqui ao vivo ao preço dele é desse exato momento aqui ó 657 veja está abaixo de 663 passou essa linha aqui ó 660 já está abaixo dela ou seja quem comprar esse título agora a 660 reais 660 reais aproximadamente vai receber os mesmos mil reais quando lá em 2026 desde que leve o título até o vencimento e se não levar até o vencimento se você quiser fazer marcação a mercado você deve vender esse título quando quando o preço voltar a subir e aí você já tem umas referências veja olha 740 ele bateu aqui duas vezes veja que chegou no mês 7 e aqui mais aproximadamente aqui no início de janeiro é uma referência de preço que você já tem 720 aqui o corte várias vezes ele chegou também nesse valor então serve como referência caso você queira fazer marcação a mercado a venda antecipada do título para embolsar então um dinheiro acima do esperar vamos finalizar então falando agora do tesouro pré-fixado 2.031 com juros semestrais e você vai reparar que o movimento é semelhante não é igual a pior taxa foi 6,66 um número aí meio esquisito mas o que aconteceu as taxas também ficaram um período estáveis então veja que as janelas apareceram ou seja com a taxa alta apareceram oportunidades de compra deste título a por exemplo aqui ó próximas a 9,2 veja aqui ó que umas três oportunidades pelo menos isso aconteceu depois as taxas caíram e aí voltaram a se estabilizar novamente durante um bom período veja que aproximadamente de setembro de 20 até março de 21 olha aqui ó as taxas ficaram em torno de nove por cento não passavam desses nove por cento e aí depois o que aconteceu uma nova janela apareceu aqui ó aí a taxa já estava mais próxima de 10 por cento e agora voltou a disparar a exemplo dos demais títulos nós temos uma clara tendência de alta veja que a linha ó novamente nós temos então fundo temos outro fundo aqui temos outro fundo aqui e temos os topos repara aqui comigo aqui nós temos um topo depois tivemos outro topo e aqui um outro topo repara que isso vai crescendo para você entender um pouco melhor sobre esse movimento gráfico que vem gerando nos títulos pré-fixados e nesse exato momento já está acima de 10 e 52 atualizando aqui tesouro pré-fixado com juros semestrais a taxa nesse exato momento está em 10 e 75 meus amigos nós não conseguimos identificar aonde vai ser o topo veja que já é a melhor taxa passou aqui ó dos próximos de 10 por cento em março de 2020 e tá indo embora rumo à lua ninguém sabe aonde vai parar para finalizar esse vídeo aqui nós trazemos então duas últimas informações a primeira do preço que você já vê que é o mesmo movimento veja que o preço vem descendo e está o valor mais barato desse título da história dele se mobiar aqui ó já cruzou a linha para baixo dos mil reais veja já está para baixo e aqui encerrando então um resumo para você entender sobre preço e sobre taxas taxas esse aqui é um resumo para que você entenda detalhadamente que nós estamos querendo dizer primeiro com relação aos pré-fixados as taxas são disparadas as melhores da história dos três títulos ou seja dos três títulos dois que foram lançados em 2021 e o terceiro que foi lançado lá em fevereiro de 2020 as taxas são as melhores com relação aos preços no 2024 nós estamos no melhor preço desse título você viu aí no vídeo pode voltar para conferir é o melhor preço ou seja o preço está mais barato da história desse título o 2026 é o preço mais barato desde maio de 2020 veja quase o preço mais barato mas é uma excelente oportunidade caso você goste desse tipo de título e o 2031 com juros semestrais novamente estamos no melhor preço desse título então o 24 e o 31 com o melhor preço histórico e o 2026 com o preço de maio podendo chegar em breve no melhor preço desse título e aí você conjuga essas duas informações com essa que eu vou trazer aqui agora que você já já vai perguntar mas as taxas podem subir ainda mais provavelmente podem nós temos motivos às vezes para ter estresse não sabemos até quando mas se as taxas subirem provavelmente vai estar relacionado a isso ou é o motivo interno discussão política ruído entre os poderes que envolvem essencialmente essas informações o risco de ruptura do teto de gasto ou a possibilidade de retirada de algumas despesas do teto de gasto e elas serem computadas fora se isso acontecer o mercado novamente vai estressar ainda mais relacionado a isso tem então o risco do déficit fiscal que toda vez nós estamos falando aqui nesse canal e por fim a crise política muita brigada entre os nossos poderes gerando uma instabilidade interna política e como nós estamos falando então agora da parte externa a parte externa ou seja os outros países o que estamos observando estamos verificando claramente uma desaceleração nas economias da ásia e também algumas incertezas em relação aos estados unidos ou seja nós estamos vendo um momento econômico muito instável isso gera o que gera insegurança econômica e faz com que as pessoas tendem a se refugiar no dólar se isso aí acontecer migração de investimento para as moedas a moeda americana em particular o título de renda fixa aí as taxas podem subir ainda mais mas se essas questões internas e externas se resolverem as taxas tendem a cair meus amigos esse foi um resumo então da melhor taxa e o melhor preço dos títulos pré-fixados se você gostou desse vídeo deixa aí um super like e veja esses dois aqui ó indicados em complemento a esse vídeo desejo sempre que você esteja na presença de Deus que você aproveite o tempo com a sua família e que acompanha aqui no canal qual a melhor taxa um abraço e até o próximo vídeo